E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mistério de Hogwarts E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? E que dessa vez saiu aqui um novo capítulo da história, né? Finalmente, depois de muitas aventuras aí Apesar de que as últimas aventuras até que foram bem interessantes, né? Desse mês, mas, né? Finalmente saiu aqui um novo capítulo Que antes de começar aqui, então vídeo, né? Se você curte o conteúdo do canal, ajuda o canal a poder curtir o vídeo, se inscrever no canal Ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo E também compartilhando nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também fazemos lives lá na rocha de segunda a sexta-feira A partir das oito horas, oito e meia, com cada dia da semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão Ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né? E bora lá então, né? Sem mais enrolações Começar esse vídeo, né? E bora lá então, né? Finalmente iniciar aqui o capítulo 20 Amor e unicórnios Peça ajuda aos centauros Siga indícios e faça grandes descobertas Para ficar cada vez mais perto de encontrar A cura para o seu irmão e descobrir a verdade Sobre a morte da Ruby Ok, vamos lá, né? A gente tava indo pra encontrar o Firenze mesmo Encontre Firenze Se quiser conversar Vem imediatamente ao acampamento do centauro Nossa, ele tá diferente, não tá não? Mudou do que a gente conhecia ele antes Encontre Firenze no campo dos centauros Tá, e agora eles voltaram ali, né? Agora são só três tarefas que a gente precisa fazer Pra poder avançar a história, né? E uma só é obrigatória Sendo que as outras duas são opcionais São obrigatórias também, né? De qualquer jeito Então, meio que dá quase na mesma Mas não são quatro mais, né? Igual foi nos últimos dois que eu falei Bom, né? Ele também mudou Mudou também junto com... Com a gente, né? Quando a gente se formou Já faz bastante tempo desde a sua última visita Presumo que não seja uma visita casual Infelizmente, não Poucas têm sido ultimamente Diga por que veio Jacob, meu irmão, foi atingido por uma variação do feitiço Conjuntivictus Estamos tentando preparar uma poção experimental Mas ela requer alguns ingredientes difíceis de encontrar Eita Alguma coisa tá acontecendo? Firenze? Alô? Que isso é a reunião dos centauros agora? Tá tudo bem, Firenze? Não Eita Aconteceu uma coisa com o unicórnio na floresta proibida É aquela cena que eu comentei também há um tempo atrás, né? Então realmente teve, né? A cena lá do Harry indo pra detenção na floresta proibida, né? Ah, foi agora, então O que houve? Vou te contar o que está acontecendo E talvez você possa oferecer uma perspectiva diferente vinda de um humano Ok Vamos conversar aqui, né? Informe-se sobre o unicórnio Se você quiser passar 3 horas de duração E ok Temos aqui então de nos informar sobre o unicórnio Bora lá então, continuando O unicórnio foi morto na floresta proibida? Sim E o jovem Harry Potter foi o bruxo que o encontrou Mas isso não é tudo Ele estava frente a frente com o assassino encapuzado quando cheguei Alá, meu Deus do céu Temo em pensar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado a tempo O que você acha desse acontecimento? É completamente perturbador isso daqui, meu Deus É perturbador, Firenze Quem mataria um unicórnio? Alguém que queria beber seu sangue Alguém monstruoso tentando se manter vivo Beber sangue de unicórnio não amaldiçou a pessoa? Sim Ainda bem que você achei esse acontecimento perturbador Estamos torcendo para que os planetas estivessem errados Pera, como assim? Eles achavam que a gente ia falar que não ia ser problema nosso, sei lá Agradeço sua opinião sobre a questão Tenho muito a considerar Não é de que Agora me fale dos ingredientes que procura para uma poção do seu irmão Sinto que o momento não seja muito bom Mas precisamos de chifre de unicórnio Hum Posso providenciar isso pra você Nossa, já tá aí Apenas porque eu vou ser amigo da manada E sei que o ingrediente será para uma boa causa Obrigado, Firenze Vou encontrar Jacob e Olivia agora mesmo Cuidado ao andar pela floresta proibida Fim, sei lá Algo viu, está solta Pois é Algo viu, está solta Aquele que não deve ser nomeado, não é mesmo? Prepare a poção Eu estou aqui juntando os ingredientes da poção Espera um pouco Oh, meu Deus Tem que... Ai, não juntou Ô, Jacob Ok, quatro horas de espera Prepare a poção na sala de alquimia no San Mungos E ok, então Enquanto a gente espera aqui esse tempo Bora lá pra nossa tarefa obrigatória, né? Vamos lá então Pros problemas de trabalho de Merola Chegamos, Merola Finalmente tenho um problema Que requer suas habilidades únicas, a X Ah, é? Qual? Preciso convencer o Aberforth Que eu não faço ideia do que eu estou fazendo Pera, como assim? O quê? Tenho trabalhado no Cabeça de Javali Mas eu estou de saco cheio Quero ser de lá Mas Merola Snyde não desiste de nada Então... Então? Então Preciso dar um jeito de ser demitida Ué Como assim? Me surpreendi que você precise de ajuda Com toda a sua experiência recente nessa esfera Pois é, ela foi demitida já umas três vezes Mas tem umas ideias Mas vamos lá então, né? Temos aqui então várias tarefas pra gente concluir, né? E coletar várias estrelas Mas com o poder da edição Vamos completar elas em um salário de dedos E pronto Terminamos aqui de coletar todas as estrelas Bora lá encerrar aqui essa tarefa Pronto, já voltamos, Merola Bom, acho que a gente fez tudo o que podia, X Mas estou preocupado que a gente tenha sido bem sucedido demais Ué, como assim? Como assim, Merola? Todo mundo ficou sabendo de como eu sou uma péssima gastonete E agora estão fazendo fila pra ver de perto Como assim? O bar nunca esteve tão cheio E isso é... ruim? É ótimo pro Abelfort E pra ser sincera Eu estou ganhando ótimas gorjetas Quer saber? Acho que eu vou ficar por aqui mais um tempinho É isso, né? No final Saiu pela culatra o Tiruno Ok, terminamos aqui então a tarefa Os problemas de trabalho da Merola Você ajudou na tentativa de Merola De ser demitida no Cabeça de Javali E bora lá então agora Voltar pra nossa história, né? Vamos lá encontrar com o Jacob e a Olivia Pronto, chegamos Jacob e Olivia Separaram tudo? Tá tudo pronto? Olivia, Jacob Conseguiu o chifre de Unicorn Ih, alá Estão se divergindo pra caramba ali Estão rindo pra caramba E agora ficaram sérios Eu, hein? O que está acontecendo aqui? Oi, Pip A gente só estava separando os ingredientes Aham Claro Aham Isso aí Separando os ingredientes Quando vocês falam assim Parece que não estavam separando ingredientes Vocês não tiveram uma chance De conversar sobre o que sentem um pelo outro? Eu acho que já deve ter cursado muito mais do que isso Aham Depois que você foi pra floresta proibida A gente explica o que aconteceu E você diz o que acha Ok, vamos então aqui ouvir Jacob e Olivia Três telas pra passar Oito horas de duração E ok, terminamos aqui então De ouvir o Jacob e Olivia Bora lá então, continuando Vocês contaram um ao outro Que se gostam? Finalmente Contamos Colocamos as cartas na mesa E conversamos por horas Estava mais do que na hora E não é só isso Decidimos que vamos tentar namorar Mais do que esperar também Que romântico Ok né Só vai Aproveitem Ai que romântico Uma história de amor acontecendo Diante dos meus olhos Mas você falou que era esquisito Que eu tivesse apaixonado pela Olivia Eu falei? Eu não lembro disso E era esquisito Mas ver vocês aqui juntos Tão felizes Bom, ainda é esquisito Mas é amor Caraca, eu nem lembrava disso Obrigado por nos ajudar A confessar nossos sentimentos Estávamos nervosos Mas falamos dos nossos medos E esperanças Queremos entrar nessa aventura juntos Não importa o que aconteça Você será um belo casal É libertador ter tudo as claras É, nem tudo as claras né De Jacob É tão emocionante imaginar O que nos espera no futuro E agora que já estamos atualizados Na vida romântica de vocês Só nos resta uma coisa a fazer Preparar a poção experimental Para reverter o feitiço Conjuntivictus do Jacob Ah é Você conseguiu o chifre de unicórnio Até esqueceu né Até esqueceu que a gente foi atrás Consegui Também recebi a notícia perturbadora De que unicórnios estão sendo mortos Na floresta proibida Isso é mesmo perturbador Vamos ficar atentos Aos próximos acontecimentos Eu aviso a vocês se saberem de algo novo Mas por enquanto Vamos trabalhar nessa poção E ok Simbora então né Será que vai dar certo? Será que de primeira né Vai funcionar? Veremos Beleza Acho que é isso Eu estou com um bom pressentimento Ah mas foi rápido né Que ela colocou o chifre de unicórnio Caraca A gente se esforçou muito Para encontrar a poção certa Acho que finalmente encontramos Mas posso esperar para ver O que andei perdendo Levará alguns dias Até que esteja pronta para beber Ah não está pronta ainda Então tem que terminar ainda a poção Ou eu poderia simplesmente Tentar beber agora Jacob Calma lá né Tenha paciência Jacob Vai que piora a situação né Sei lá Enquanto isso Tem que voltar ao trabalho Tem alguns desdobramentos interessantes Para compartilhar Sobre uma mancha de tinta E ok Vamos voltar então né Voltar lá para o nosso trabalho Foi muito tempo né Reúna-se com Calum Vem me encontrar na sua mesa Tem uma coisa para te mostrar Ok Quais são as novidades Calum Eu nasci com Calum Na bancada na divisão Croc Quais as novidades Calum Ele conversando com o Pelúcio Calum Vejo que o Focinho está te fazendo companhia Um carinha bem falante Devo dizer Ué Ué Aparentemente ele concorda Ele fala com Com movimentos né Não com voz Bem O tempo para papo furado acabou Fiz muitos progressos Na nossa investigação Sobre a pena amaldiçoada Desde a última vez Que nos falamos Levei a amostra de tinta Para a professora Sprout Para análise Minha especialização em herbologia Valeu a pena Meu palpite de tinta Vinha de uma planta venenosa Estava certo Dê da leira Para ser mais exato Trabalho brilhante Vincieloi Temos que seguir essa pista Mas não é só isso Eu também fiquei sabendo De algo ligado ao incêndio Na galeria de arte Você esteve mesmo o culpado Conversei com a minha amiga Corey Cujos pais tem uma loja De antiguidades Acontece que eles fizeram Negócios com esse Félix Grooves Por meio de sua secretária Eris Ainda não conversei com ninguém Que tenha conhecido o Félix Grooves Minha teoria É que o nome é um pseudônimo Essa é uma teoria interessante De fato Tenho feito algumas pesquisas Por conta própria Pesquisei em todos os bancos De dados possíveis Disponíveis para Croc Félix Grooves Não aparece em lugar nenhum Ok Realmente Mano ele é um fantasma mesmo Certamente corrobora Com a sua teoria De que Félix Grooves É um pseudônimo Será que o próprio nome Não é uma pista? Vale a pena investigar Pode ser um anagrama Então vamos dar uma olhada De perto nesse nome E ver se conseguimos decifrá-lo Ok Vamos ver se a gente descobre Então né Decifre Félix Grooves Cinco anos para passar Três horas de duração E ok Temos aqui então De decifrar Félix Grooves Bora lá então Continuando Calo Se reorganizarmos as letras Em Félix Grooves Surge a palavra Fox Glove Fox Glove É o nome em inglês Para a dedalheira A planta usada Para fazer a tinta É na pena amodizuada Não pode ser coincidência Ok Olha só Adaptando aqui né Já que pra gente Não varia sentido nenhum né Fox Glove Tipo que diabos É um Fox Gloves Aí eles explicam né É o nome em inglês Mas você nos deixa Com quatro letras sobrando E-I-R-I-S Se estivermos certos E isso for o anagrama Qual palavra você acha Que seria? Ah eu acho que O que mais faz sentido Aqui é Eris né Reis acho que não faz sentido E riso Acho que também não Não tem nem o Por que é que tem riso aqui? Então Eris Eris É o nome da secretária Do Félix Grooves Aí ó Aí ó Eris e dedalheira É isso Talvez ninguém Ter conhecido o Félix Grooves Porque ele sempre foi a Eris Vou me reunir novamente Com a Corey E ver o que mais Ela pode me contar Sobre interações dela Com a Eris Meu Deus Esse exclamação separado Não tenho certeza De onde ela está Mas é provável Que ela esteja No Três Vassouras Ou no Emporio Musical Do Maestro E esse outro ponto aí Separado também Que isso tá de castigo Em qual você vai procurar primeiro? Ah eu acho que No Emporio Musical hein A Corey tem mais cara De estar no Emporio Musical Do que no Três Vassouras Vou tentar no Maestro primeiro Mesmo que a Corey Não esteja lá É sempre um lugar Fascinante pra se visitar Não enrole por lá Temos muito o que fazer Isso pode ser um grande marco No caso Entrar em contato E ok Então bora lá Encontrar com a Corey Encontre-se com o Corey Eu estou lidando Com uma emergência No antiquário Chamo você daqui a pouco E ok Temos obviamente Três horas de espera Encontre-se com o Corey No Emporio Musical Do Maestro Em Hogsmeade Mas com o poder da edição Bora lá Imediatamente Bora lá Encontrar com a Corey Agora O Maestro sempre ocupado Aqui né Fala nada A Coruja Fazendo barulho de Coruja Novamente Obrigado pela ajuda Com a minha primeira apresentação E a Lanza aí também Olha só Mano ela vive aqui também Aparentemente Pronto chegamos Corey Vamos falar com você Urgente A Corujinha Corey Sabe o que encontraria você aqui Não me cansa Na loja do Maestro Essa Coruja tem a voz Mais linda Que eu já ouvi Que bom que está aqui Tenho novidades Ok Você também tem Eu também Mas você primeiro Depois que conversamos Voltei na loja de antiguidades Dos meus pais Olhamos os certificados De autenticidade Das antiguidades Que o Félix Grooves Nos vendeu E aparentemente Todos foram assinados Com tinta rosa escura Aí ó Corey Vocês compraram Produtos falsificados Eu sei É horrível Tivemos que descartar Metade do inventário E a pior parte É que não conseguimos Entrar em contato Com o Félix Nem com a secretária dele A Ares Então E o Félix Tem um palpite sobre isso Mas vou precisar saber mais Sobre suas intenções Com a Ares primeiro Ok Preste atenção Porque eu vou contar Tudo que eu sei Sobre a Ares Ok Vamos ouvir então Descubra a verdade Sobre Ares Cinco estrelas para passar Oito horas de duração Começou né Começou com as oito horas E ok Temos aqui então De descobrir a verdade Sobre Ares Bora lá então Continuando Ares estava sempre Mudando a aparência O cabelo estava sempre Com uma cor diferente E aí Será que é uma metamorfo maga? E as roupas foram ficando Mais elegantes Com o passar do tempo Corey Fale mais sobre a pena dela Certo Ela usava uma pena de Fion Era amarela e rosa Você usou a pena alguma vez? Sim A gente assinava Todas as transações com ela Essa não Eu ainda nem contei A minha novidade Depois de fazer umas pesquisas Eu organizei as letras Do nome Félix Grooves Acho que Félix Grooves Não existe É um anagrama Para Ares e Fox Glove Que é dedalera em inglês É como se ela estivesse Escondendo à vista de todos Alguns criminosos Não conseguem se segurar Como assim? Mesmo que não queiram ser pegos Esses pilantras Ainda querem créditos Pela genialidade Dos seus planos Pois é Eles são orgulhosos né Eles se acham mais espertos Que todo mundo Então deixam pistas Para provocar qualquer um Que esteja procurando por eles Ou seja Ares está por trás De tudo isso A ganância dela Matou minha parceira Encontrá-la Significa encontrar a pena Resolver esse caso Mas como encontramos Alguém que não quer ser encontrado Minha única pista É que a tinta caseira Da Ares Veio de uma dedalera Será que é fácil Achar e colher dedaleras Nas proximidades? Sim Para quem posso perguntar Esmelda é especialista Em plantas venenosas Ela deve saber Por onde começar Quando se trata de dedaleras E eu sei exatamente Onde encontrá-la Nossa olha só Falei que a Esmelda Ia entrar na história logo Valeu pela ajuda Corrie Vou até a Flora Puff Para falar com a Esmelda Mas como você sabe Que ela está lá É só um palpite Pois é né Só um palpite As últimas vezes Que a gente passou por lá Ela esteve por lá Inclusive Encontre a Esmelda Esmelda está aqui na Flora Puff Venha logo antes Que ela vá embora Pode deixar Estamos indo Encontre a Esmelda Na confeitaria encantada De Fitz e Flora Puff Preciso desses bolos agora Ou vou me meter em uma grande encrenca Eita Como assim? Desculpe Fitz Eloy Eu estou ao teu lado Com os pedidos de bolo Sem problema Jane Vai lá Faz seu trabalho Vou experimentar Cada pedaço de bolo Sem nenhum motivo específico É isso Parece eu Arranjo qualquer desculpa Para comer bolo Esmelda Calma aí Não Vai embora ainda não Preciso falar com você Rapidinho Esmelda Espera aí Preciso da sua ajuda Não tenho motivos nenhum Para ajudar ninguém Por favor Boas maneiras Não tem poder sobre mim Droga Realmente O que mais você pode oferecer Para me convencer? Elogiar Esmelda Talvez? O que eu acho que não vai dar muito certo Para falar a verdade Apenas a pessoa mais genial Bondosa e generosa Pode me ajudar a resolver esse problema Você é a minha única esperança Eca Tenho alergia a elogios Tente de novo Tá, a gente tem uma segunda chance aqui então Vamos subornar Esmelda então com o bolo Se me ajudar Compro a você qualquer bolo que escolher Eu... Eu aceito sua proposta Ok, foi fácil Mas tem um detalhe Pode falar Você tem que escolher meu sabor favorito de bolo Se errar Eu vou te constranger sem piedade Tá, a gente vai descobrir daí depois né E aí Qual sabor de bolo você vai escolher pra mim? Pera É agora que eu tenho que escolher? Puts Agora vem da memória hein Eu tenho quase certeza que chocolate Não era Né Eu não lembro de marrom no bolo dela E acho que também não tinha Não era um bolo só vermelho Acho que ele era colorido mesmo Acho que é realmente o arco-íris então Seu sabor de bolo favorito É o arco-íris Você tinha uma fatia na sua frente Todas as vezes que eu te vi aqui Você deve ter notado Que ele estava na minha frente Todas as vezes que você veio Foi o que a gente falou Foi exatamente o que a gente falou Vou te ajudar Mas só por causa de um bolo grátis Mas é melhor você ficar de boca fechada Se meu hábito de comer bolo for descoberto Isso poderá me destruir Ué? Como assim? Destruir do que? Não precisa se preocupar com isso não Assuma seu amor por bolo Esmelda Você não tem nada de que se envergonhar Assuma seu amor por bolo Fácil falar Você nasceu esquisito Eu tenho uma reputação a zelar Como assim? Eu te nasceu esquisito? Que isso Agora diga Com o que precisa da minha ajuda? Eu estou tentando encontrar lugares próximos Onde eu posso colher dedaleiras Como especialista em plantas venenosas Talvez você tenha alguma ideia Tenho um monte de ideias Ouça com atenção Porque eu não vou repetir Tenho bolo pra comer Sem problema Sem bora Ó, mas daí foi interessante A gente tem que lembrar o bolo, né? Foi tipo um daqueles acontecimentos lá atrás Que era pra descobrir Quem que tava no pátio, né? Naquele momento Que eu errei na hora que eu tava gravando E daqui a gente lembrou mesmo E ok, vamos lá então, né? Descubra onde encontrar dedaleiras Cinco estrelas pra passar Oito horas de duração Claro, né? Finalizar com mais um oito horas E ok, temos aqui a gente Descobrir onde encontrar dedaleiras Bora lá então, continuando A dedaleira cresce em solo ácido Precisa de sombra pra crescer E prefere solos que tenham sido remexidos recentemente Pera, como assim? Isso pode descrever praticamente qualquer lugar Não se vocês souberam onde procurar Eu encontro dedaleira Na reserva das criaturas mágicas Esse parece ser o meu ponto de partida Smelda, obrigado pela informação Minha colega de trabalho, Ruby, morreu E talvez não tenha sido um acidente A localização da dedaleira Me deixou um passo mais perto De descobrir a verdade Ah, não sabia que eu seria tão útil Pois é, ajudou a gente pra caramba, inclusive Eu ia dizer algo sarcástico Mas você tirou toda a graça disso Fica pra próxima, Smelda Fica pra próxima Tudo bem, vou te deixar com o seu bolo Tenho de me apresentar no trabalho E depois procurar dedaleiras Na reserva das criaturas mágicas E terminamos aqui Basicamente o capítulo, né? Só falta a gente terminar De fazer aqui as mais duas tarefas opcionais Do capítulo Pra gente poder avançar pro próximo Mas que por hoje é só, né? Vamos continuar o próximo capítulo Na semana que vem Quando sair, né? Que a gente já tem uma ideia Do que vai acontecer Quando ele for lançado Que eu acho que não vai ser Na semana que vem, né? Provavelmente, sei lá Daqui a umas duas até três semanas Provavelmente a gente vai pra Croc mais uma vez E ainda também Depois pra reserva, né? E aí o que vai acontecer ali Entre esses dois negócios Ou até depois Não sei Talvez tenha esse negócio aí do Jacob Pra ele beber a poção Não sei, né? Vamos descobrir No próximo episódio Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui, né? Então se você curtiu aí o vídeo Não esquece de deixar um gostei De deixar um comentário De se inscrever no canal De ativar o sininho E também de compartilhar Nas redes sociais Que ajuda imensamente o canal E também Se você quiser ajudar ainda mais o canal Você pode se tornar um membro Aqui no canal A partir de três reais, né? Que já ajuda imensamente aqui no canal Ou também se tornar um sub lá na Rocha Que se você tiver assinatura Prime Você pode dar um sub totalmente de graça Mas que infelizmente Você precisa renovar ele manualmente Então Caso você queira continuar Apoiando nosso trabalho Se você quiser renovar o sub lá todo mês Pra continuar apoiando E se você se tornar membro Você tem acesso aos vídeos antecipadamente, né? Pelo menos aí Um dia antes do lançamento oficial Lá do Hogwarts Mystery E também lá do Magic Awakened E também você ajuda a gente Ivensamente aí com o apoio E também fazemos lives Lá na Rocha de segunda a sexta-feira A partir das 18h08 e meia Com cada dia de semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser lá ver O jogo em primeira mão Ou trocar uma ideia É lá que você vai encontrar, né? E também temos o canal secundário Aqui do YouTube Que a gente posta os vozes dessas lives, né? Então caso você Então caso você perca as lives No dia seguinte A gente posta nesse outro canal E também temos o servidor no Discord Que se você quiser receber as notificações De quando sair vídeo novo aqui no canal Ou de quando a gente entra ao vivo É lá que você vai encontrar, né? E todos esses links Estão na nossa descrição aí do vídeo Então se você não segue a gente Já desce lá E segue a gente em todas elas E é isso então pessoas Se você assistiu o vídeo até aqui Digite Eris Fox Glove Pra eu saber que você assistiu o vídeo Até o final E é isso então pessoas Até a próxima Fui! E é issopsos muito gati E é isso to HD E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda Adriana Zanotto